Olá, eu sou Davi Bichara, médico patologista clínico e diretor científico do Amaral Costa Medicina Diagnóstica. Hoje estamos iniciando um novo projeto que é o AmaralCast para comemorar os 68 anos da empresa e a cada 15 dias teremos um novo episódio sempre trazendo as grandes novidades na área da saúde. E aqui estão nossos convidados que eu gostaria que eles se apresentassem. Olá, eu sou Isabela Amaral, filha do fundador do laboratório e médica patologista clínica e atualmente eu sou diretora técnica do laboratório. Eu sou o Carlos Amaral, sou neto do fundador do laboratório, sou médico radiologista e responsável pelo departamento financeiro do laboratório. Eu sou Ana Maria Almeida Souza, sou médica e hematologista. Trabalho no laboratório Amaral Costa desde mil novecentos e sessenta e oito. 78. O Amaral Costa está completando 68 anos, né? Isabela, como é que começa a sua história com o laboratório? Desde pequena eu sempre gostei de acompanhar meu pai, então ele sempre para mim foi um ídolo. E de noite, quando ele vinha para o laboratório fazer exame, eu sempre acompanhava, trazia meu travesseiro, ficava deitada pelos bancos, mas sempre vinha com ele. Isso me fez ver que o que eu queria fazer realmente era o mesmo que ele fazia. Então eu fiz, foi quando eu fiz o vestibular para medicina e aí comecei a minha carreira ainda com ele, ele ainda estava vivo quando eu comecei a trabalhar. E onde era o laboratório nesse momento? O laboratório. Nós começamos no edifício de Tivoli, na Manoel Barata, depois nós fomos para a Ode Almeida. E lá, depois que meu pai faleceu, nós viemos para cá para Antônio Barreto e foi o primeiro laboratório a ter posto de coleta aqui em Belém foi o Amaral Costa. E o seu filho, no caso aqui o Carlos Alberto, como é que entra nessa história do laboratório? Bom, ele também desde pequenino, como nós morávamos na BR, ele desde pequenino sempre vinha para cá e só voltava conosco da noite para casa. E eles ficavam por aqui o dia inteiro e ele começou a ver também, a participar do laboratório com a gente desde pequeno. E a Ana, hoje é da área técnica, é funcionária com mais tempo no Amaral Costa. Como começa a tua história com o Amaral? É interessante. Eu, estudante de medicina, eu fui monitora de bioquímica durante todo o período que eu era acadêmica de medicina. E quando eu estava no sexto ano de medicina, o doutor Luiz Heleno de Amoedo Brasil me chamou e convidou para que eu fizesse patologia clínica. E eu, na ocasião, falei para ele, doutor, eu não queria fazer patologia clínica porque eu gostaria de lidar com o paciente. Porque naquela ocasião eu achava que fazer patologia clínica não ia ter contato com o paciente, né? E aí, nesse momento, o doutor Domingos Costa Júnior, que é irmão do doutor Carlos Amaral, entrou na sala e ele disse, então faz hemato, faz hematologia. O doutor Domingos disse assim, o que foi? Aí ele disse assim, não, estou dizendo para ela fazer hematologia, porque hematologia também faz laboratório. E aí o doutor Domingos, tá bom, queres? Me segue amanhã, seis horas da manhã aqui. E a partir do dia seguinte, seis horas da manhã, eu estava no hospital dos servidores acompanhando o doutor Domingos. E quando eu terminei a faculdade, eu fui para São Paulo e fiz a minha residência em hematologia. E quando eu voltei, ele, o doutor Domingos, me trouxe no laboratório Amaral Costa, que era ali na Ode Almeida, me apresentou para o doutor Carlos Amaral, que era irmão dele, e falou, ó, a Ana Maria acabou de chegar de São Paulo, é hematologista, e saber se tu não queres que ela venha trabalhar aqui com a gente. E o doutor Carlos me olhou, falou assim, você quer trabalhar com a gente? Eu falei, quero. Aí ele falou, tá bom, então amanhã você pode começar. E no dia seguinte eu fui, e a Isabela diz que lembra quando eu desci do táxi no meu primeiro dia de trabalho no Amaral Costa, que foi dia 28 de junho de 1978. E desde então eu estou no Amaral Costa, tem horas até que a gente já confunde um pouco, né, Isabela? Parece assim que eu já faço parte da família. Não, fazer parte da família eu faço, né? Fazer parte da família eu faço, porque eu via, nesse momento a Isabela já tinha casado, mas ainda era estudante de medicina, e eu sentava do lado do doutor Carlos, e ele sempre gostou muito de ensinar o doutor Carlos. Então eu fiz hematologia, mas ele fazia microbiologia, e sentava do meu lado, e ele sempre me chamava para mostrar as coisas, coisas novas que ele via, qualquer coisa diferente ele me chamava. Você já viu tal coisa? E por incrível que pareça, um dia eu sonhei com ele, e eu cheguei no laboratório e falei para a Isabela, Isabela eu sonhei com o doutor Carlos. Ele me ensinou no meu sonho que caía a lâmina no chão, quebrou a lâmina e ele disse, pegue uma lâmina limpa, junte os capos da lâmina, junte uma do lado da outra, e ponha no microscópio que você vai conseguir visualizar. E eu cheguei no dia seguinte e falei para a Isabela, Isabela o doutor Carlos vai me ensinar que eu deveria juntar a lâmina, para olhar no microscópio, que eu ia conseguir analisar a lâmina. E eu vou fazer para ver se dá certo. E eu fiz para ver se dava certo. E deu certo. Ana, é interessante porque nós que somos há muito tempo nessa empresa, a gente vê, por exemplo, um jovem como o Carlos, neto do fundador, já está aqui na empresa também como médico. Como é que começa a tua história, Carlos, no Amaral? Bom, começou dentro da barriga da minha mãe, né? Porque ela sempre estava aqui dentro, pouco em casa. E ela saiu do laboratório para o hospital para me ter. Então, ela fez todo o pré-natal dentro aqui do laboratório e o local. Ao invés de sair de casa, a gente saiu daqui para nascer. E eu comecei a frequentar muito cedo o laboratório. Como a gente morava distante, né? As minhas aulas particulares eram aqui, a minha brincadeira era aqui dentro. Então, eu tenho vários momentos da minha infância aqui dentro do laboratório. E depois eu fui tomando gosto, vendo o dia a dia da empresa, vendo o dia a dia dos meus pais. Até quando eu decidi fazer medicina, ela não queria, ela queria que eu fizesse informática, queria que eu fosse médico. E aí eu decidi, meio que a contra gosto dela, que eu ia ser médico. Fiz faculdade de medicina, não queria fazer nada relacionado à minha especialidade hoje. E durante a faculdade eu fui apresentado para as matérias, né? E a radiologia foi uma coisa que foi sempre me atraindo. Depois fiz a residência e vim para cá. E desde quando eu fiz a prova do vestibulado, uns três dias depois eu liguei para o meu pai e disse, pai, tem coisa para fazer aí porque eu não aguento ficar em casa sem fazer nada, só jogando bola ali à tarde. E disse, não tem. Aí eu vim para cá, para dentro do laboratório, comecei no atendimento, coleta de sangue. Depois quando eu entrei na faculdade, continuei com mais obrigações aqui, fui para a área técnica, tinha responsabilidade de alguns setores técnicos. Até entrar na parte administrativa, me formei em medicina, fiz a residência e retornei para dar seguimento e continuidade na história do laboratório. Mas o teu avô já falava que tinha que ter imagem no Amaral Costa, exame de imagem? Ele, em meados de 74, ele colocou no laboratório alguns serviços que tinham para a imagem, que era emissão nuclear, endoscopia e ultrassonografia. E ele sempre falava que o laboratório que não tivesse um centro diagnóstico, ele não sobreviveria. Infelizmente, ele faleceu em 79 e ele não chegou a presenciar o que o laboratório se transformou. Se transformou no centro diagnóstico, ele sempre idealizou no passado. Isabela, e nesse momento que o doutor Carlos morre, como é que ficou a situação do laboratório? Qual foi o seu papel, que ainda era uma estudante? Foi uma situação bem difícil, porque eu estava no segundo ano de medicina e a gente teve praticamente que assumir o laboratório, porque os meus irmãos nem na faculdade estavam também. Então, nessa época, nessa hora... Estavam nascendo os filhos também, né? Estavam nascendo os filhos também. E o Beto fazia ginecologia, não tinha nada a ver com o laboratório, ele não ia lá nada. E aí nós vimos que, lógico, com a morte do papai, o laboratório decaiu, o movimento diminuiu. E aí ele foi para dentro do laboratório. Nós passamos momentos muito difíceis, mas nós conseguimos realmente fazer com que o laboratório conseguisse sobreviver e crescer. Para a gente poder chegar, mas foram momentos bem difíceis. E qual foi essa mudança de paradigma? No momento que vocês mudam para Antônio Barreto, a coisa mudou totalmente? É a partir daí que há um boom do crescimento da Amaral Costa? Mudou porque, na época, já tinha um problema sério de estacionamento na Ódio Almeida, né? Então, quando nós viemos para cá, aqui na Antônio Barreto, não tinha esse movimento que tem hoje. Então, você conseguiu estacionar os carros, fizemos um prédio novo, já pronto para o laboratório mesmo. Lá foi meio adaptado. Então, nós saímos de lá, tinha uns 130 metros quadrados, nós viemos para 360 metros quadrados. Então, realmente, foi assim, um crescimento muito bom. Foi uma boa, um bom progresso que a gente teve, uma boa evolução aí com essa unidade aqui da Antônio Barreto. Ana, e quando você entra no laboratório, os exames eram bem simples, né? É bem rudimentar. Um hemograma, por exemplo, demorava quanto tempo? E quanto demora hoje? Hoje é segundos. É questão de segundos, né? Naquela ocasião, nós fazíamos muitos hemogramas, nós atendíamos vários hospitais e nós fazíamos lâmina, nós liamos lâmina de todos os hemogramas. Hoje nós temos os hemogramas todos automatizados, então nós fazemos em segundos cada hemograma, né? Tanto que se implantou aí o exame em 52 segundos, né? Ou 52 minutos. 54 minutos. 54 minutos. Estou mudando tudo. 54 minutos. Então, o cliente colhe e fica aguardando, porque às vezes a gente precisa sim fazer revisão de lâmina, né? Como eu sempre falo, o olho humano nunca vai ser substituído, mas é rapidinho, então o exame na mão do cliente, né? Naquela ocasião, não. Nós tínhamos que olhar todos. E o grande diferencial hoje da empresa é justamente a automação, doutora Isabela. E quando chega a esteira, o que muda no laboratório? Ah, mudou muita coisa, porque a gente tem uma agilidade, tem uma segurança muito grande. Você não tem mais contato praticamente com material biológico. Você coloca lá no book, material, e o próprio aparelho já destampa o tubo, já realmente é um avanço muito grande que a gente teve. Então, a gente consegue ter um prazo de entrega bem curto, tá? Fazendo exame com qualidade. A gente participa dos programas de qualidade, a gente tem a Acreditação PALC, que é o Programa de Acreditação de Laboratórios Clínicos da Sociedade de Patologia Clínica. E tem também a ISO, que já temos há mais de 20 anos que a gente já tem ISO. E isso tudo contribui para a nossa qualidade e junto com a rapidez da esteira, a gente consegue realmente ter um prazo de entrega muito grande. muito rápido. E os 90%, mais de 90% dos exames do laboratório são entregues no mesmo dia. Eu achei muito interessante um relato de um médico, ele me ligou e dizendo, Bichara, aconteceu uma coisa interessante com uma paciente mínima. Ele disse que foi, ela foi fazer um teste de beta-HCG no laboratório, que é um teste para auxiliar no diagnóstico da gravidez. E quando ela chegou na casa dela, ela mora na Cidade Nova. E quando ela chegou em casa, o resultado já estava liberado na internet. E eu disse para ele que isso é tecnologia, que essa rapidez que é dada hoje pelo Amaral Costa é devido à outra tecnologia que é desenvolvida aí. Mas uma outra coisa perceptível do Amaral, Isabela, foi esse crescimento. Hein, Carlos? Hoje o Amaral está em várias cidades do interior. A gente tem em torno de 35 portos espalhados pelo interior, Belém, região metropolitana e alguns interiores. Tem também no Amapá, temos três unidades lá no Amapá. Acabamos de inaugurar uma última agora na Zona Norte, lá em Macapá. E é um plano de expansão que a gente tem, de interiorizar cada vez mais o Amaral Costa para levar atendimento para toda a população do Pará. Em conjunto, há poucos anos, a gente concluiu o desejo do meu avô, que foi a expansão para a parte de imagem. Então a gente colocou todos os serviços de imagem com ultrassom, RA-X, tomografia, ressonância. Toda a parte de saúde da mulher que a gente faz hoje. Então hoje a gente está em franco crescimento, tentando atender bem os nossos clientes. Hoje já se começa a falar muito em Belém, principalmente no meio médico, do check-up Amaral Costa. E pouca gente ainda conhece isso, que é um programa novo. Em que consiste esse check-up Amaral Costa? Bom, o check-up é o programa de um cliente. Ele escolhe o modelo do check-up que ele quer comprar, que ele quer participar. Então ele vai passar aqui normalmente um turno fazendo vários exames de laboratório, exames de imagem, consultas médicas. E receber no final, quando a gente recebe todos os resultados, todas as avaliações médicas, recebe um relatório de saúde para ver em que grau de saúde ele está. Se ele precisa procurar algum médico, se ele precisa de alguma orientação da saúde. Que é muito importante também para pacientes que querem entrar em uma academia, querem saber em que situação de saúde estão. E também para grupos empresariais que querem fazer um check-up executivo. Então é o laboratório já trabalhando na prevenção, na promoção e, quando necessário, na recuperação da saúde. Na recuperação também da saúde. Isso é muito importante. Bem, ainda estamos vivendo a pandemia. E a pandemia trouxe um impacto muito grande na vida de todas as pessoas, né? Perdemos muitas pessoas. E eu queria saber como foi para vocês vivenciar essa pandemia, tanto com a pessoa, como a empresa. Primeiro foi assim, a primeira fase, a gente, o movimento caiu, não põe muito, né? Todo mundo ficou em lockdown, então a gente chegava... A gente sabia efetivamente o que ia acontecer, né? Exatamente, sem saber o que seria o que ia acontecer. Mas o laboratório, quando chegou, não tinha teste diagnóstico, então se diagnosticava tudo por tomografia. A gente não conseguia teste nem para comprar. E então entrou a parte de tomografia que ajudou muito e a parte de laboratório. Inclusive exames que a gente não fazia, nós tivemos que passar a fazer. Que a gente não fazia aqui, nós tivemos que passar a fazer. Porque era uma necessidade muito grande de a gente liberar esses exames todos no mesmo dia. E esse fluxo foi tão grande que nós tivemos até que chamar segurança para cá. Porque chegavam os pacientes aqui para fazer tomografia e cada um achava que o seu estava pior que o outro, né? Então queriam meter as pessoas na sala de tomo. Então tivemos até que chamar segurança para cá, para colocar uma ordem no atendimento. E de laboratório nós tivemos realmente que, com a nossa rapidez, nós conseguimos servir muito rápido as pessoas. E era assim, as pessoas viviam ligando para a gente, era para nós todos, né? Para tentar conseguir uma vaga, para fazer os exames. Mas graças a Deus a gente conseguiu. E assim, a nossa agilidade foi fundamental. Porque a gente montou essa estrutura da esteira em 2019. Então quando o sistema maturou, entrou a pandemia. E a gente conseguia dar aquela agilidade que o médico, o paciente estava precisando na entrega desses resultados. Foi um caos, né? A orientação era, olha, leve os idosos para casa. Então quem tinha mais idade, os chefes aqui do laboratório, quem tocava o barco, meus pais toda a vida. Doutora Ana, ficaram em casa, como é que a gente vai trabalhar em casa e tocar o barco aqui. Mas a equipe toda se uniu, tem várias situações, até dos funcionários. Eu fiquei aqui todo momento. Então os funcionários chegavam para a gente com medo do que estava vendo, né? E eu disse, não, gente, está todo mundo junto aqui. Ninguém vai largar a mão de ninguém. Porque a gente precisa atender essa população que está acometida. A gente não pode largar a mão desse paciente que está precisando da gente. Então a gente vai ter que continuar onde a gente está. Mas não se preocupe que a gente vai estar todo mundo junto. E assim a gente percorreu aquele primeiro ano que foi mais sofrido, mais cheio de incerteza. Mas depois deu tudo certo. A gente, graças a que o laboratório, a gente não desprezou nenhuma. E nós fazíamos também muitas reuniões, né? A gente fazia... A reuniões, aprendemos a trabalhar à distância. À distância, a gente liberava muita coisa de casa também. Telefone sem parar. Telefone sem parar. Sem parar, aquele desespero. Mas foi uma coisa que a gente conseguiu superar, se reestruturar rapidamente, entender o que precisava de mais rápido. Nosso tracionamento aqui acabou facilitando muito para a gente também o atendimento, a circulação das pessoas. E deu tudo certo. Graças a Deus. Uma das coisas mais difíceis para nós na pandemia foi explicar a IgG. A pessoa adoecia de Covid, 15 dias depois queria ter IgG. Queria ter IgG. Não sabe. Depois veio o segundo momento. Fazia a vacina, 15 dias depois... Queria ter IgG. Queria ter IgG. Então, essa busca dessa IgG foi um grande complicador na pandemia. E até a gente explicar, nós mesmos tivemos a oportunidade aqui no laboratório de fazer trabalhos, de publicar esses trabalhos, mostrando que nem todo mundo que teve Covid tinha que ter IgG. Nem todo mundo que se vacinou tem que ter IgG. E isso foi muito importante, essas publicações. Sabe o que eu achei muito interessante nessa época? O nosso conhecimento e a evolução foi muito rápido. Então, por exemplo, os primeiros exames de IgG que a gente fazia, ia para a Espanha. Então, demorava toda aquela logística. Acho que quatro meses depois a gente já estava fazendo aqui. Então, é uma coisa que... Esse ganho de tecnologia, de transferência de conhecimento foi muito rápido na pandemia e seguiu também para outras... Hoje está todo mundo se cuidando. As pessoas estão vivendo mais. Cada vez mais exames são necessários de prevenção, exames novos de genética. E o laboratório cria o espaço mulher. O que significa realmente esse espaço mulher? É o cuidado, né? A atenção à mulher, né? Então, você tem todo um ambiente, um conforto, uma identificação com a mulher. São necessidades onde são realizados vários tipos de exames, ultrassom, homografia. A gente trouxe agora, já está em funcionamento, a tomossíntese. É um exame mais novo em relação à tomografia. Você consegue fazer procedimentos que antigamente só em centros cirúrgicos você podia fazer. E hoje, dependendo do tamanho de nódulo, com o procedimento ambulatorial aqui, você faz. Vai no mesmo dia para casa. Então, esse cuidado de prevenção da saúde da mulher, ele foi muito abraçado aqui no laboratório para a gente atender esse público. E o laboratório, hoje, Isabela, tem já mais de 400 funcionários, né? Como é manter uma equipe dessa motivada? Quais são os planos daqui para frente? É, a gente tem... A gente só tem... O laboratório só existe por causa da equipe que a gente tem, né? Então, a gente faz programas de motivação e sempre procura... Vai fazendo os aniversários antes do mês. Os funcionários, eles participam sempre das nossas reuniões. Tem uma equipe todinha que coordena todo mundo. Tem coordenador de... Supervisor de... De coleta, supervisor de unidade. Então, existe toda uma equipe por trás disso para realmente treinar e incentivar esse pessoal. E a gente faz treinamentos sempre. Sempre procurando manter isso bem perto da gente, né? Tem prêmio para quem não falta. Tem prêmio para as premiações, é. Tem prêmio para as premiações dos aniversariantes do Berna, para quem tem assiduidade, né? Então, tudo isso a gente vai procurar valorizar, porque realmente tem que ter uma equipe comprometida, porque senão você não consegue fazer. Ter êxito no que você faz. É muito importante isso, porque a gente vê que apesar de todo esse trabalho e de uma equipe muito grande, o Amaral continua fazendo esses encontros, fazendo a festinha de São João, fazendo a festinha de final de ano. Que são animadas, né? Hein? Que são bem animadas, né? Exatamente. Então, esse tipo de encontro, isso faz com que a equipe seja coesa, se conheçam mais, sejam bem próximos. E isso tem um diferencial muito grande para todos nós que somos, obviamente, fazemos parte do Amaral Costa Medicina Diagnóstica. E isso é uma coisa até que a gente herdou, vamos dizer assim, do meu pai, porque ele fazia sempre final do ano, lógico, era uma quantidade pequena de funcionário, né? Mas nós nos reuníamos, íamos para uma churrascaria, todo mundo, e ele também participava. Então, é uma coisa já que vem já de muitos anos, né? Essa reunião que a gente sempre faz. E o teu esposo, o Alberto Amaral, que não pôde estar aqui hoje, qual é o papel dele no laboratório? Ele ficou mais na parte administrativa, né? E agora ele já está também passando a parte administrativa para o... Para ficar aqui, está aqui. Já está, então... Mas ele realmente, olha, foi muito... Ele tem uma pessoa, é muito de visão. Nós somos primos, né? E ele era primo do meu pai. E o meu bisavô diz que era uma pessoa assim. Que ele tinha muita visão do futuro. E eu comparo muito o Beto com o papai. Porque, por exemplo, em 1974, o papai já dizia que a gente tinha que ter centro de diagnóstico. E o Beto, ele começou com esse negócio de posto de coleta. Quando a gente estava lá no Jômeida, ainda bem pequenininho. Ele disse, não, nós temos que sair daqui. Então, foi realmente uma pessoa que foi... Que muito contribuiu com a gente. Nós... Teve também, quando ele via alguma coisa fora e implementava o shopping também. Não foi que a gente... É, aí nós viajamos, vimos que tinha laboratório em shopping. Aí ele chegou aqui, ele foi atrás do shopping. E conseguiu. Aí a gente não tinha ainda imagem. E a gente tinha visto imagem lá no Rio. Ele foi atrás do Lobo. Nós fizemos uma parceria. Montamos o primeiro laboratório em shopping aqui em Belém. Foi no antigo Iguatemi, né? Em parceria com o Lobo. Então, sempre ele procura sempre estar inovando nessa parte. Mas, realmente, ele largou praticamente a ginecologia. E se dedicou ao laboratório. É, e o Amaral Costa começa fazendo seus exames básicos. E chegamos hoje, né? Na era do DNA. E é muito importante essa tecnologia nova. Hoje a população não sabe, por exemplo, que a depressão, que é o mal do século aí. Hoje você tem um exame genético que você pode fazer para verificar a dose que o paciente pode tomar desse medicamento. Isso é super importante, né? Então, o Amaral Costa está oferecendo isso. Está oferecendo exames para quem vai tomar um anticoagulante oral. A questão das mulheres que tomam anticonceptivos. Podem fazer um teste genético para saber se pode tomar anticonceptivo ou não. Porque ela pode ter risco de ter uma trombose venosa profunda. E essa dosagem das drogas é muito importante. Porque tem os metabolizadores lentos, né? Metabolizadores rápidos que, às vezes, você tem que ajustar a dose da medicação. Isabela, o Walt Disney dizia que você pode sonhar, criar, construir o lugar mais maravilhoso do mundo. Mas é necessário ter pessoas para transformar seu sonho em realidade. Hoje o Amaral Costa tem um belíssimo prédio. Mas o que faz pulsar aqui dentro são as pessoas. E como é que você vê essas pessoas dentro do teu laboratório? Como é que é a evolução delas? Tem pessoas que começam, por exemplo, no cargo de atendente e chegam a cargos maiores dentro da empresa? Com certeza. Eu sempre tenho... A gente tem, assim... Por exemplo, eu tive muita dificuldade porque eu fiquei com o laboratório sozinha, praticamente. No segundo ano de medicina. E a gente não tinha nem responsável técnico. Então, uma pessoa que me ajudou muito foi o Luiz Otávio Fonseca, que faleceu agora na pandemia. E ele foi realmente, assim, uma pessoa que ficou conosco. Ele ficou responsável pelo laboratório. E ele disse, Isabela, até o dia que tu te formar, eu fico aqui sendo responsável. Só que depois de desformar, você ainda não pode ser responsável. Você tem que tirar o título de especialista. E ele aguardou eu tirar meu título e ficou conosco até a gente realmente poder assinar. Então, é uma pessoa que eu sou muito grata a ele. E que... O Chachim... O Chachim? Lembra que era um refugiado que... Ah, era. Tinha um refugiado italiano e iraniano, né? Que ele fazia um exame, né? Era que só ele fazia. Não tinha uma história dessa? Não. Ele veio... Na realidade, foi assim. Ele veio pra cá. Ele era médico iraniano. E aí, ele pediu um estágio aqui, porque ele não tinha nem como comer. E ele era muito bom. Então, ele não podia exercer a medicina. E ele ficou praticamente como estagiário. Dava meio-dia, ele ia pro sol com aquela alimentação dele lá e fazia as orações dele. E quando você achou... Tinha que ter... Era. Tinha que ter lá o espaço pra ele nesse dia fazer. Então, foi também uma experiência interessante que a gente fez. E pessoas que começaram aqui... Tem pessoas aqui que começaram como estagiário. A gente tem aqui o Renato. Ele foi o estagiário do laboratório. Hoje em dia, ele é coordenador da qualidade. Tem pessoas aqui que começaram no serviço gerais. Então, como técnicos de enfermagem. Outros começaram no atendimento. Então, como biomédicos. O dedito começou no atendimento. É. Outros começaram... Tem muita gente também com muito tempo de empresa, né? De 20, 30 anos. Tem muita gente com 20, 30 anos. Tem gente que se aposentou, mas quis continuar também. Então, tá aposentado, mas tá fazendo... Continua também na empresa. E realmente a gente procura valorizar. Então, tem várias pessoas aqui que a gente aproveita, vamos dizer, como ela trabalhava em recepção. E depois fez nível superior. E a gente tenta alocar na profissão que ela tá, né? Então, nós temos vários colaboradores aqui, assim, nessa situação. E agora me deu uma dúvida. Quem é mais antiga na empresa? A tua ou a Ana? Sério. Eu tô aqui desde 14 anos. Mas oficialmente é ela, né? Oficialmente é ela, né? Porque ela começou na Ana nem formada. É, mas eu desde 14 anos... Eu tenho que ter essa pega de que ela foi minha estagiária, né? De que ela foi minha melhor aprendiz. É, hoje em dia os laboratórios sabem, se tudo funciona dia de domingo. Mas na época do papai, ele já vinha trabalhar desde domingo. Então, eu sempre vinha com ele. Então, pra mim, trabalhar sábado, domingo e feriado não tem problema nenhum. Porque eu sempre fui acostumada a isso. Então, antes da gente sair pra ir pra piscina, pra sítio, pra qualquer coisa. Ele vinha no laboratório, adiantava toda a microbiologia. Porque naquela época era manual, né? Não tinha nada automatizado. Ele vinha adiantar aquilo e depois a gente ia passear. E você, Carlos? Qual é a sua memória de criança dentro da empresa? De criança aqui? Tem várias, né? Inclusive jogar bola. Inclusive jogar bola, né? Eu me lembro que eu tava ainda na Audiomeida, muito pequeno lá. E eu tinha que passar o tempo. Então, eu ia pro almoxarifado. E tinha um... Era um mastigador de papel, de borda de papel, que ficava no cantinho da mesa, assim. A gente ia fazendo os pacotes de kit de coleta de sangue. Então, a minha função lá, e eu já me sentia trabalhando, que eu tava ajudando. Era fazer os papéis. Eu pegava, mastigava aqui, rodava a manivela, ia mastigando, fazendo o envelope com aqueles papéis rosa ainda, grosso. E aqui, a outra pessoa colocava o material de kit, isolava e mandava pra sala de coleta. O papel mãe-líndia, que a gente fazia. Pra mim, ali, eu já tava trabalhando. E isso devia ser o quê? Oitenta e seis, eu acho. Oitenta e sete, pelo menos. Antes, oitenta e sete. Ah, nos oitenta e cinco. Outras eram brincar. Eu vinha pra cá, tinha que brincar. Porque criança trancada, né? Fazia bola de algodão e gases. Ficava chutando. Os funcionários iam passando pelo corredor, ia driblando, chutando, fazia gol. E tem essas memórias, tem memórias que... Era seringa, que não tinha seringa descartável, que a gente tinha que lavar e esterilizar. E aí, depois, aquilo ia dobrar tudinho no papel e ia pra esterilização. Não tinha nem seringa, nem agulha, nem luva se usava. Nada. Nada. Nem luva se usava. As agulhas tinham que ter muito cuidado, porque senão elas ficavam rombudas, aí já... Era bem manual o negócio. E outra lembrança que eu tenho é que a gente tava indo, saindo do laboratório aqui já dez, onze horas da noite, quando a gente tava indo pro carro, o telefone tocava. Hospital. Em coletar sangue. Aí eles deixavam a gente na recepção, iam coletar o sangue, voltavam, faziam exame. E depois a gente ia pra casa, já duas, três horas depois. Então, a gente não sabia se a gente ia chegar em casa na hora que a gente queria. E eu olhava aquilo e disse, foi, isso é ser médico? Mas depois que o tempo foi passando, aí eu disse, não, é isso mesmo que eu quero pra minha vida. Então, eu aprendi que o que era a nossa profissão não é aquilo que a gente enxerga externamente. O que é viver a profissão é muito diferente do que aquilo que as pessoas imaginam. O quanto tem de esforço, de dedicação, pra gente poder se tornar um bom profissional. Até mesmo porque nessa época a gente não tinha dinheiro pra ficar pagando o plantonista nadinho. Então, a gente tinha sobreaviso. Quando começou a aparecer o BIP, já era uma grande coisa. Não tinha celular de nada. Então, no sobreaviso quem ia? Era o Beto, descia no hospital, coletava e a gente vinha pra cá pra fazer o exame, né? Então, aqui, por exemplo, eu já fui almoxarife, eu já fui do esterilização. Inclusive, almoxarife tu me juntava também. E quando esse almoxarifado, que a gente trabalhava junto, né mãe? Depois a gente vai ver, hoje não cabem duas poltronas de coleta de sangue. Que é onde tá, né hoje? Hoje eu era um corredorzinho bem pequenininho, que guardava tanta coisa lá, não sei se a época era pequeno. Mas hoje, quando a gente vê o passado e olha os ambientes, a gente vê como a gente conseguiu evoluir em um período bom. É, a gente vê hoje toda essa grandeza do Amaral Costa, medicina e diagnóstica, o quanto cresceu. Mas eu lembro, Carlos, quando eu entrei, eu via a sua mãe, a Isabela, entrava de manhã, oito horas no laboratório e saía dez, onze da noite. E ela trabalhando no aparelho. E eu achava que ela podia estar em outra função. Pela criatividade dela, pela sabedoria, que ela podia estar numa direção, criando, inovando, botando novos exames. Mas realmente, ela gostava da bancada. E foi muito difícil convencê-la a sair. E tem um detalhe, é que a pandemia até ajudou. Porque aqui, a gente, antes da pandemia, até por costume, talvez, dela, a gente levava a Aeratec até mais tarde. Quando ela ficou em casa, ela não sabia como é que estava aqui, cem por cento. A gente não falou, vamos reduzir para terminar sete horas da noite a Aeratec. A gente montou uma estrutura, reorganizou algumas coisas para terminar ali, no máximo, oito horas. Oito horas ela tem que ter ido para casa. É, agora já foi oito horas. Outra coisa interessante, Isabela, é as mídias. Na época, não tinha mídia social, não tinha nada. Como é que o laboratório se anunciava nesse início? Como é que era, que se apresentava perante a população? Hoje, tem a Brenna aí, que dá um show. É, mas era jornal, né, que se fazia e... E boca a boca, né? Mas boca a boca... Televisão e... Televisão já foi numa fase mais pra frente, né? Mais pra frente. Mas o laboratório nunca foi muito esse de usar o vídeo. Era, era muito... Eu acho que era mais um nome do nome do serviço prestado e o médico que gostava do serviço. E o rapaz sempre dizia uma coisa, o que fez eles crescerem muito é que eles pegavam muito bem veia. Então, muita gente ia no laboratório porque o papai fazia coleta, né? Era ele, o doutor Rui fazia coleta e eles eram muito bons de veia. Então, tinha gente que ia lá pra coletar sangue com ele. Então, o que era muito interessante é que naquela época, um médico, né, do nível e do conhecimento do doutor Carlos Amaral, saia com a maletinha de casa em casa, batendo na porta, fazendo coleta. Isso, pra mim, era inédito e eu não vi outra pessoa fazer isso, um outro médico fazer isso. Ele fazia questão, ele mesmo tinha que colher o sangue. Ele ia na casa dos pacientes, colhia, só que depois ele nos deixava no colégio. Então, a gente pequenino, né, nós éramos quatro irmãos, nós saímos já no carro cedo com ele. E ele ia parando nas casas e a gente ficava lá brigando pelo carro, né, e tudo. Mas ele, e a gente ficava, não tinha assalto, não tinha nada, ele ficava tranquilamente. Ele descia na casa e ele gostava de conversar, que ele gostava de história. Então, ele vinha das casas, eu como ia no banco da frente, sempre ia conversando com ele, né? Então, ele vinha contando as histórias e contando também, ele via muita, ele gostava muito de antiguidade. Aí, ele dizia muito, ele ia na casa da dona Zé, era passarinho. E ele falava muito, ai, tem muita coisa bonita, tem uma estátua, não sei das contas lá, que eu não me lembro mais. Mas ele observava até os detalhes de cada, e gostava, porque pra ele aquilo ali, ele ia colher sangue do doutor Ernesto Cruz. Aquilo ali, pra ele, não era um trabalho que ele estava fazendo, era uma visita que ele gostava muito, porque ele saia de lá, conversava e fazia o que ele gostava. É engraçado que, quando eu voltei, né, quando eu comecei a fazer o ultrassom, muitos pacientes que eu atendi aqui, comentavam dessas histórias do meu avô. Que iam na casa deles, ou dos pais deles, coletar sangue, e eles lembravam do meu avô. E eles eram muito bons de veia, tanto ele quanto o doutor Rui. Então, eles eram conhecidos por isso, tinha gente que ia no laboratório e coletava com sangue. E ele era conhecido, eu tive o prazer de ser aluno dele na Universidade Federal do Pará, pela elegância, extremamente elegante. Ana, você que conviveu mais, que histórias tu pode contar do doutor Carlos? O doutor Carlos, eu tenho boas lembranças, eu não fui aluno do doutor Carlos, porque eu fui da Faculdade Estadual de Medicina. Mas o que eu lembro muito mesmo do doutor Carlos, ele chegando no laboratório. Quando ele chegava no laboratório, ele abria a porta, porque nós entrávamos pela lateral, né, ele abria a porta, quando ele entrava, ele afrouxava a gravata. Aí ele tirava o paletó, botava no cabide, né, e tinha um armáriozinho assim, ele botava, pegava o cabide, botava o paletó, colocava lá, pegava o jaleco, colocava e sentava lá na mesa. E aí, tudo bem, tudo bem, sentava lá no microscópio dele. E a Ana era do lado. Eu sentava do lado. E quando ela começou no laboratório, ela contava quatro lâminas numa tarde. E ela ficava agoniada, ela dizia, doutor Carlos, eu não vou dar conta. E a gente dizia, se acalma, você vai pegando a prática. Aí ela dizia, ai, doutor Carlos, eu acho que eu não vou conseguir ler tudo isso. Ah, sim, consegue, sim. Aí, eu saía do laboratório, às vezes, junto com ele e, às vezes, depois dele, porque eu tinha que dar conta, porque nunca, nunca nós deixamos um dia desse, inclusive, eu estava comentando isso lá na área técnico. Nós nunca deixamos exame de um dia para o outro. Era tudo manual, mas ficava tudo pronto no mesmo dia. Nunca nós deixamos exame de um dia para o outro. E como é que era a liberação, Ana? Hoje é tudo digital, como é que vocês faziam? Pois é, nós ficávamos com a requisição do lado, no microscópio, eu liberava anotando tudo. Depois, vinha um mapa, aí passava para aquele mapa e as meninas dadas, que eram as, como é, os datilógrafos e o datilografado. Depois, aquele resultado datilografado, vinha para a gente conferir. Então, eu ajudava, né, conferir, assinar, exame, essas coisas, aí tinha que conferir um por um. Mas o que a gente rasgava de papel era brincadeira, viu? E a dona Helena, a tua avó, ela ia ao laboratório? Ela ia muito pouco, né? Muito pouco. Ela não participava. Não, nunca participou. Ela entregou assim para nós, porque também nós dissemos para ela. Olha, a situação do laboratório é essa. Ou ele acaba ou a gente tenta levar para frente, né? Ela disse, faça o que vocês acharem melhor. Aí, foi quando ela deu carta branca para a gente. Bem, estamos felizes, são 68 anos. E o que é que vocês pensam para daqui mais 10 anos, quando a gente for festejar os 78 anos? Como é que vocês imaginam que estará o Amaral Costa Medicina Diagnóstica? Já está com um pequeno caca. Já vai ter neto, né? Mas, assim, é o desafio da empresa familiar, né? A gente está na terceira geração, apesar de não ser muito ramificado, mas é a terceira geração. A gente sabe que empresas familiares, elas têm que ser muito bem estruturadas para ter vida longa. E é isso que a gente está trabalhando hoje aqui no laboratório. É estruturar administrativamente muito bem, com todo o quadro societário, com todo o quadro administrativo muito bem definido, para a gente levar o Amaral Costa para um futuro muito mais firme, muito mais seguro. Então, provavelmente vão ter novas gerações que estão chegando daqui a 10 anos, vão estar entrando em faculdade. É uma situação. Mas, a gente tem que se modernizar, a gente tem que melhorar a experiência digital do paciente com o laboratório, a gente tentar ser muito mais interativo e individualizado com os pacientes, além de ampliar o nosso leque de atendimento e de novas unidades, novas cidades. E ter o Amaral Costa como uma referência não só aqui no estado do Pará, mas na região norte como um todo. Então, os próximos 10 anos, eles são bem, bem, bem desafiadores. O mercado está em constante modificação e a gente está se adaptando muito bem a ele. Eu espero estar viva para ver isso, né? Eu ainda tenho 43 anos de Amaral Costa, né? Eu gosto muito. Só um instantinho, eu posso dizer que o Carlos Alberto, o Caquito, que eu conheço desde a barriga da mãe, foi meu aluno na faculdade, né? Foi meu aluno, o Carlos Alberto, na universidade. E ele disse que ele só ia deixar eu sair daqui para o cemitério. Então, eu espero estar aqui. Eu gosto muito de trabalhar na empresa, porque hoje, em qualquer empresa que a gente chega ou vai, tem placas dizendo que o mais importante é o cliente. O cliente é o mais importante. Na Amaral Costa, isso não ocorre. Para nós, o mais importante é o ser humano. Então, a gente não tem cliente. Nós temos pessoas, seres humanos que vêm aqui e que a gente dá um atendimento de qualidade, um atendimento humanizado para poder efetivamente atender essa pessoa na pior hora dela, que é uma doença. Então, nós estamos encerrando esse episódio. Eu queria agradecer ao doutor Carlos, à doutora Isabela, à doutora Ana. Convidar todos a se inscrever no nosso canal no YouTube, assistir este podcast e os próximos que virão. Obrigado.